Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Já deixa aquele likezão maroto aí pra dar aquela moral pro Junião. Isso não te custa nada, ajuda muitíssimo a gente. Se de repente você caiu de paraquedas aqui no nosso humilde canal, tá curtindo o nosso conteúdo, por que não? Se inscreve aí, marco o sininho de notificação. Do lado de cá, o Junião é seu canal Junião Panda. Nós esperamos te ajudar por aqui. Galera, videozinho aí, ó, sobre o IPH9076, tem uma galera reclamando da forma como esse camarada aqui é reconhecido aí no celular, tá? Ele é reconhecido aí como um mouse, né? Perdão, como um teclado. E aí a galera tá fazendo uma confusão. E esse vídeo aqui eu vim fazer exatamente pra mostrar que a forma qual ele se conecta, né? Se ele tá sendo reconhecido como um teclado, não vai mudar em nada o seu funcionamento, tá? Vou colocar numa tela maior aqui pra mostrar pra vocês que nós estamos falando aí do PG9076. Ele tá até meio embolorado aqui, porque ele tava guardado, tá? Esse aqui é o controle mais antigo que eu tenho, meu primeiro controle. Eu tenho esse camarada aqui desde 2018, né? Fica a dica também pra aquela galera que quer saber se os controles, é... Daí pegar, apesar de genéricos, se eles são também duráveis, tá? Então faça as contas. 2018, 2024. É mais ou menos aí, né? Quase seis anos, é isso? Vai fazer seis anos que eu tenho esse controle e ele funciona perfeitamente. Isso não vem o caso agora, tá? Deixa eu fazer o... O desbloqueio aqui do camarada. Né? Vamos fazer aqui o desbloqueio. Vamos aqui para o Panda Gamepad. Panda Gamepad ativado. Vamos mudar pra aqui, para o espelhamento, pra ficar melhor o entendimento de vocês, né? Que é a mesma tela, tá? Se eu mexer aqui, ó. Vai mexer aí também. Só pra que fique claro. Então vamos lá. Vamos ligar o controle que já foi... É... Conectado. Já tá conectado. Pareado é só ligar que ele conecta. Então, tá aí o controle que tá ligado. Né? E tá conectado lá. E lá na conexão diz o seguinte. Dispositivo conectado PG9076. Né? É o que tá aqui, ó. Deixa eu trocar. Aqui, ó. Tá lá o PG9076. Conectado. Mas ele diz também que tem um teclado conectado. E todas as vezes que você conecta o IPEGA 9076, eu tô falando da versão antiga, tá pessoal? Da primeira versão. Existe em outra versão do 9076, tá? Embora é o mesmo nome, é um controle diferente. Então tá aí. Ele entende que tem um teclado físico, né? Que você conectou aí um teclado Bluetooth, né? Quando, na verdade, não tem. Isso é um bug do sistema do controle? Não sei te dizer. O que eu posso te dizer é afirmar que isso não vai atrapalhar em nada o funcionamento do controle. Vamos abrir aqui o PUBG Mobile pra variar um pouco, tá? Se sair um barulhinho aí no vídeo aí, peço desculpas, né? Sempre que a gente tenta gravar um vídeo, a galera... Insiste aí em fazer um barulhinho pra atrapalhar a gente. Mas não tem problema não. Não vou fazer corte, tá? Vamos aqui para a área de treinamento, né? Pra assim a gente não correr o risco de atrapalhar ninguém. E você vai ver que embora o controle se conecte aí, né? Ao seu celular como um teclado físico, ele tá funcionando perfeitamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mirar ali, ó. Falta fazer um giroscópio. Então, o fato desse controle aqui... Se conectar... Deixa eu trocar a arma aqui que eu não configurei um botão pra trocar a arma. Se conectar aí... Ao celular como um teclado, não muda em nada o seu funcionamento, tá? Ah, mas Junior, mas em outros jogos vai funcionar do mesmo jeito. Entendeu? Só que... Vocês já viram que tá funcionando. Uma dica pra vocês. Se você tiver a versão antiga do PG, né? Do IPH9076. A conexão de forma correta aqui... É com o controle desligado, você segurar o botão Android e ligar o controle, tá? Essa é a conexão correta. Embora vários controles se conectam usando o X mais Home. Nesse caso específico aqui... A conexão dele pra ele funcionar em mapeadores. Em funcionar em jogos onde o suporte é nativo. É obrigatório você parear usando Android mais... É... Android mais Home. Belezinha? Pessoal, o vídeo foi esse aí. Era mais uma dica, né? Mais pra tirar esse desencarro de consciência. Tá? É... Outra coisa. Quando você tá usando o Panda Gamepad, se você precisar digitar alguma coisa aqui, né? É... Se você precisar digitar alguma coisa aqui, você não vai conseguir, tá? Porque o teclado... O... O seu teclado do celular, entre aspas, tá sendo substituído aí pelo celular. Então, no jogo aqui, por exemplo, na Xiaomi aqui, você consegue abrir o WhatsApp aqui na mesma tela do jogo. Aí você vem aqui e desabilita o Panda. Você desabilitou aqui, ó. Aí você consegue digitar. Depois você vem e habilita de novo. Não sei se é a melhor coisa do mundo, né? Mas se você tivesse... De repente você tá passando por isso com outro controle até... Está aí a solução. Pessoal, não era pra ser um vídeo longo. Acabou ficando. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. A gente se encontra aí com certeza no próximo vídeo. E eu fui.